Morreu em São Paulo o idoso que foi atropelado por um ônibus após se desentender com o motorista no último fim de semana. Marcelo Casagrande. Olha só, tem imagens do circuito de segurança de quando tudo aconteceu. É uma imagem impressionante, viu? Ele tá ali discutindo com o motorista que arranca com o veículo, mas a mão do idoso fica presa na porta. Ele acaba caindo e a roda passa por cima dele. O idoso foi socorrido, ficou internado por um período, passou por cirurgia, mas teve duas paradas cardíacas nessa quinta-feira e infelizmente acabou morrendo. Esse caso envolvendo o aposentado Dalcy, Canguçu, de 73 anos, começou de uma discussão do lado de dentro, quando ele alertou o motorista do ônibus para a obrigatoriedade do uso de máscara facial. O motorista não estava usando, mesmo com a obrigação dentro do transporte coletivo, viu? Informações passadas pela polícia, por testemunhas que prestaram depoimento, disseram o seguinte, Fernando, que a briga do lado de dentro estava acalorada, que o motorista teria ofendido o idoso, não queria que ele descesse do veículo, disse que não desceria naquele ponto, ali na zona norte da cidade, no Tremembé, e ele só parou porque uma outra passageira pediu para descer. Nesse momento que ele fechou a porta com tudo e arrancou com o veículo. A Sambaíba, que é a empresa que opera esse ônibus, disse que tomou todas as medidas cabíveis, mas não especificou quais são elas. A imprensa, a S-Pretans, que é a empresa que gerencia o transporte coletivo na capital, disse que colabora com as investigações e que mutou a aviação Sambaíba, já que esse acidente ganhou grande repercussão, não foi notificado oficialmente à gerenciadora. Fernando? Tá certo, Marcelo. Muito obrigado.